E aí pessoal, vamos mostrar moto hoje, moto recuperada de financiamento, hoje a gente está com 32 lotes, estou aqui olhando minha colinha aqui, que eu separei aqui, vou mostrar os melhores lotes aí na minha concepção para vocês, eu separei aí no que tange a valor, quilometragem das motos, então vou dar um rolezão aqui e vou mostrar individual aí para vocês, moto por moto aí que eu separei, falou, valeu! Ó, uma Himalaia da Ryan Field, lot 108, essa aqui só não está com quilometragem, tá? Mas ela está muito bonita, muito inteira. Vamos ver aqui o lot 98, está ligando aqui, é uma Fan 160, e ela está com 32 mil quilômetros muito rodado, vou dar uma, vou mostrar aqui, valeu, obrigado, hein! Vou mostrar uma rondona aí para vocês, NC 750X, está com 17 mil rodados, gente! O moto está zerada, 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 pneu do vinho. Ó, show de bola, hein! Vamos ver quanto ela vai sair. Aí, outra CG aí, Start 160, está com 36 mil rodado. E aí, pneu usada nova, está bonitinho, o motor está seco, ó, e o pneu traseiro novinho também, então só para vocês saberem, lot 125. A Titan 2223 está com 7 mil rodados, está muito novinha, acabaram de ligar ela aqui, está funcionando perfeitamente, sequinho, pneu usada nova, se mostrar melhor assim. O que você fala, tá bom? É, tá bom. O que você fala, tá bom? O que você fala? Não, vai conda rádio, não. Não, vai conda rádio, não? Pô, é só de lugar, que tem graça. XRE com 10.000 rodado 10.000 rodado Zeradinha Note 106 Note 106 é do Santander também A outra XRE Pra vocês analisarem Essa daqui Tá com 42.000 rodadas Depois eu vou botar o valor de tabela E o valor que ela vai Ser vendida 32.000 rodadas Aí A Amite 03 Lote 99 Muito top Deixa eu ver Quanto que ela tá rodada 43.000 rodadas Pneusada bonita Já com placa Mercosul 105.000 rodadas Mas é motão pra caramba Fica com pneu bom Motor sequinho Bem cuidada Bem cuidada pra caramba Motocão 105.000 rodadas XPZ 250 Aku não morna Quanto que ela tá rodada A gente Liberata Gel Fim 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 еко Fim 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 Fala galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado, foi uma seleção que a gente fez das motos de quarta-feira, recuperada de financiamento, no Rogério Menezes, e aqui atrás está passando a entrevista com o Geilson Almeida, um grande abraço ao Geilson e toda a equipe que recebeu a gente lá no pátio de Vargem Grande, da APL, então ele faz leilão do Detro e da Peserge, e dia 8 agora vai ter um recheado de carros maravilhosos, oportunidades. Então vamos aproveitar esse momento, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem aí, compartilhar, ativar o sininho, e nas nossas redes sociais, que por enquanto a gente só tem o Instagram, a gente vai fazer o TikTok aí, porque é modinha, né? E a gente também tem conteúdo para compartilhar lá. Beleza galera? Muito obrigado, e daqui a pouco mais vídeo no canal. Toda semana tem vídeo no canal. Aquele abraço, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí